E olha como é que está o clima da galera aqui no estádio do Cine Brasil. 3x0 aí o palpite. Torcedor está confiante. Essa é a torcida organizada Galocura. Já já começa o jogo. O carnaval começa mais cedo aqui nas lojas noroeste. Olha, vai começar já nessa segunda-feira e vai até quarta-feira. A grande promoção prévia de preços baixos. É muita oferta para você em toda a loja, nos setores masculino e feminino. E olha, você vai pagar em até 10 vezes nos cartões noroeste. E só paga a primeira prestação dentro de 40 dias. Então aproveita, gente. É muita oferta para você em toda a loja noroeste. Grande promoção prévia de preços baixos. Aqui o carnaval começa muito mais cedo. Futebol e carnaval. Quem não gosta, né? Todo brasileiro curte. E olha, a Chapadinha está vivendo esse momento legal de futebol. O carnaval está chegando. Eu estou aqui no Pinheirense, gente. Que tem os ingredientes para você fazer a sua festa. Tanto no futebol, com o Galo da Chapada, indo para o estádio tomando aquela cervejinha, aquele whisky e também para o carnaval. Que, aliás, o Pinheirense está preparando. É um cardápio especial para o carnaval, né, Anny? Isso mesmo. Bom dia a todos. Justamente, William, o Mercadinho Pinheirense está preparando um cardápio todo especial para essa programação, para os foliões que vão cair na folia, que vão aproveitar esse dia de festa. Teremos um cardápio especial, diferente, para melhor atender os nossos clientes aí que vão brincar o carnaval. E olha, gente, quero dizer para vocês que eu acabei de ganhar um brinde. Olha essa panelada aqui, meu amigo. Quem curte uma panelada como eu sabe o quanto isso aqui é bom. E aqui, o cardápio, os ingredientes que vocês têm são tudo bem preparados, né? Isso mesmo. Todos nós sabemos que a qualidade do nosso açougue é de extrema excelência. E agora também a panelada, porque muitos clientes acabam nos pedindo, faz a panelada, né? Com a qualidade pinheirense também, material do próprio gado da fazenda pinheirense. Então a gente resolveu atender os pedidos aí dos nossos clientes. E agora, nesse período de carnaval, teremos um cardápio diferenciado com panelada, feijoada, caldos, sopas, tudo para atender os foliões. Aquela comida que a famosa tira-ressaca. Tira-ressaca. A panelada estará vinda todos os finais de semana. Então, a partir desse sábado, tem panelada aqui escondida para vocês. Aqui, ó, no restaurante. Olá, Chapadinha. Muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui no estádio Lucidio Frazão. Estamos já com mais de 10 minutos de bola rolando. Tivemos um problema técnico aqui, viu, gente? Problema técnico e não está dando para transmitir o jogo da forma como a gente quer. Olha só, está 0x0. Galo da Chapada já criou uma excelente oportunidade. O Imperatriz também. Está um jogo muito, muito movimentado. Pedimos desculpas a vocês por não estarmos podendo mostrar o jogo conforme estava planejado. Erro ali. A torcida reclama do erro de virada de bola do time do Chapadinha. E olha, nós estamos com dificuldade na transmissão. Pedimos mais uma vez desculpas. Olha aqui, ó, nossa câmera está aqui no ponto. Todo equipamento montado aqui, ó. Está tudo montado. Mas simplesmente, na hora H, surgiu um grande problema e a gente não está podendo transmitir da forma como gostaríamos de transmitir. Mas vamos mostrar aqui, por enquanto, pelo menos nesse primeiro tempo, né? Dessa forma para vocês. Aqui pelo celular. Eu estou transmitindo pelo celular sem câmera, viu, gente? Já para o segundo tempo a gente vai providenciar a transmissão com câmera. Falta a favor da equipe do Imperatriz. 0x0. Estamos trabalhando no oferecimento de Mercadinho Pinheirense. Mercadinho Pinheirense está agora, gente. Olha, com panelada aos finais de semana, hein? Essa é a grande novidade para você. A grande sacada. E no Carnaval também vai ter aquele repertório de alimentos para você. Vamos lá. Falta autorizada, cobrança, bola na área. O cabeceada de Bruno, atacante. A bola foi por cima do gol. Torcida do Galo em peso, gente. Grande público aqui comparecendo. E a gente com essa dificuldade. Bota para carregar. Bota para carregar. Pega aqui, pega aí. Pega aqui. Obrigado. 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 Aí vem o time do Galo da Chapada. 0 a 0, primeiro tempo, campeonato maranhense. Chapadinha em pera 3, quinta rodada. Bela virada de bola do time do Chapadinha. Bola lançada na área. Chega o zagueiro. Todo atrapalhado. Não foi o zagueiro não, hein? Foi o Bruno. Centroavante estava ajudando ali a zaga e acabou colocando a bola pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio para a equipe do Galo da Chapada. Informamos você que está chegando agora que tivemos aí um problema de ordem técnica e não estamos transmitindo nem no, nós não estamos transmitindo no YouTube, gente. E aqui o juiz marcou perigo de gol ali. Marcou falta contra a equipe do Chapadinha. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, nosso muito obrigado pela audiência. e pedimos desculpa mais uma vez, gente. Está aqui um problema realmente muito grande que nós tivemos. Era para estarmos já com as duas câmeras aqui funcionando, né? Nós estamos trabalhando em nome de Loja Noroeste. Loja Noroeste que vai fazer um verdadeiro carnaval. Carnaval começando mais cedo na Noroeste nessa segunda, terça e quarta-feira. Tem prévia de preços baixos para você. Olha, tem os produtos a partir de R$ 9,99, gente. R$ 9,99 lá na Loja Noroeste nessa segunda, terça e quarta-feira. É o carnaval começando mais cedo na Noroeste. Vem chegando aí o time da Imperatriz. Olha só. Aqui pela direita. Lançamento na área. Afasta a zaga. Olha aí, Vinícius. E o goleiro adiantado na tentativa, na verdade, de alcançar ali o Diogo. Mas botou nas mãos o goleiro do Imperatriz. E olha, a gente vai tentar dar uma minimizada no problema, gente. Do intervalo do primeiro tempo para o segundo, viu? No intervalo, vamos tentar aí dar uma melhorada aqui na nossa transmissão. Segue o placar do jogo 0 a 0. Olha aí, vem chegando o cavalo de aço. O juiz dá apenas tiro de meta para a equipe do Chapadinha. A Бettsa, quem tem aquela outdoors Durch. Vai praydia. Está muito diferença, cara. O isolamento na América. Adigna se vai comer ´T instantânea. Pode-feira incluir realmente sûr e Этот-SPoutserry. Pois não dá um momento em terraso e dinâmica como um dos selanamente. O plano é grande e verdadeira, isso é claro que os funcionários c ..... lágrrrr. Obrigado. Obrigado. Aqui pela esquerda com o Joales, só mete a bola na área, lá dentro tem o Diogo. Ele é grandalhão, mas acabou cometendo a falta, diz o árbitro. A torcida não gosta da marcação da falta. Agora é o mesmo, gente. Voltou. Mas não dá para ligar aqui, né? Estou vendo? Por quê? Cara, e aí? Deu problema aqui na transmissão. É um negócio de celular. O pessoal lá, todo mundo querendo pegar, mas está só no Facebook. Você vai gravar? Eu queria que tu gravasse. Vai gravando algumas lanças na câmera. Aí tem tiro de meta para a equipe do Imperatriz. Bandeirão Regis, bota a bola lá para frente. Olha aí o chute de longa distância. A bola passa por cima do gol do goleiro Gustavo. Quem fez a tentativa ali foi o Madson, camisa número 8. Zero para o Chapadinha, zero para o Imperatriz. Estádio Lúcio de Frazão recebendo mais uma vez um grande público aqui para prestigiar o Galo da Chapada. Alô, Giovanni Aragão, aquele abraço. Olha, nós estamos transmitindo via celular, gente. Essa imagem é de celular, tá? Infelizmente no jogo que a gente caprichou aqui para fazer. Que legal, né? Acontece isso. Um abraço a você aí de Anapurus, de Mata Roma, que se liga com a gente. Nosso muito obrigado pela audiência. E olha, hoje à noite vai ter, sabe o que, gente? Hoje à noite vai ter Boate Night Club. Na Boate Night Club, com a vitória do Galo da Chapada. E todo mundo vai se divertir mais ainda, né? Olá, Chapadinha. Muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Aí vem o Chapadinha. Aqui pela esquerda com o João Arle. Ele só mete a bola na área. Lá dentro tem o Diogo. Ele é grandalhão, mas acabou cometendo a falta, diz o árbitro. A torcida não gosta da marcação da falta. Agora é o mesmo, hein, gente? Voltou. Mas não dá para ligar aqui, né? Por quê? Cara, e aí? Deu problema aqui na... O jogo está parado por aqui. E a gente informa que hoje à noite tem festa lá na Boate Night Club. Ali próximo ao Hospital São Francisco. Ali o jogador do... Chapadinha pediu falta. O árbitro disse que é apenas tiro de meta. A torcida do Chapadinha ficou tensa nesse momento. Estamos com vinte e quatro minutos. De bola rolando nesse primeiro tempo. Segue o placar zero a zero. Chapadinha Imperatriz. Campeonato Maranhense dois mil e vinte e quatro. É aqui no Bloque do Ilha Fernandes. E aí? E aí? E aí? E aqui tem falta para a equipe do Imperatriz... do Chapadinha. Zero a zero, vinte e seis minutos. E aí? E aí? E aí? E aí? O jogo está parado, tem falta para a equipe do Chapadinha. Está caído lá do outro lado. Lateral Ricardo Vinícius. Chapadinha que está em campo com Gustavo Henrique, Ricardo, Renato Félix, Matheus Alves, Danilo Barrada, Jackson, Clayton, Davi Baceió, Tiogo Gutrim, Vinícius e Joarlison. E aí tem falta para a equipe do Real. Já cobrada pelo Cleiton. Jackson coloca a bola do outro lado aqui, mata no peito ali, ajeita para o lateral do Chapadinha. Jackson Rocha, quem mede na área. Subiu ali na dividida e não houve nada. O árbitro, inclusive, está marcando falta para o Imperatriz. É, eu não achei que foi falta de lado de nenhum, né? Mas ele acaba marcando falta. Está reclamando muito o time do Chapadinha. 28 minutos. Olha aí, roubada de bola e a falta. Falta para a equipe do Chapadinha. Foi derrubado, foi puxado. Ali o camisa 11. Joarlison tem cartão amarelo para o camisa número 3 do Imperatriz. Para o chagueirão Erivelton. Primeiro cartão amarelo do jogo. Erivelton leva a advertência ali do árbitro da partida. Quem vai para a cobrança ali? Tem dois, tem Clayton e tem Vinícius. Clayton 7, Vinícius camisa 10. Só uma correção, gente. Ainda não... 28 minutos agora. Olha aí, bola na área. Sobe lá o atacante Bruno e faz o corte. Olha aí a bola. Segue o jogo. O juiz disse que não houve nada. Batida! A bola passa por cima do gol. Vinícius fez a tentativa pelo Chapadinha. Bom momento da equipe do Galo da Chapada. Está caído ali o zagueirão do Imperatriz. Segue o placar do jogo. Zero a zero. Zero Chapadinha. Zero Imperatriz. No oferecimento de lojas noroeste. As lojas que vendem moda. Lá nas lojas noroeste vai ter um carnaval antecipado nessa segunda, terça e quarta-feira, gente. É super promoção para você, hein? Grande promoção lá na loja noroeste, começando nessa segunda e vai até quarta-feira. Mega promoção para você economizar tudo nessa prévia de carnaval. É a prévia de preços baixos no carnavalzão da loja noroeste. Está por aqui o Cicinha, campeão pelo bom Jesus, campeão amador de Chapadinha. Aqui deu microfone, não pode conectar, né? Não tem. Não tem. Não tem. O hábito autoriza ali já a reposição de bola. Imperatriz cobra um tiro de meta e vem para o ataque. Chega rápido. A bola já chega ali afastada pela zaga do galo. Placar zero a zero aqui no estádio do Cid Frazão em Chapadinha. E vem o cavalo. Vem o time do Imperatriz, mas já faz a roubada de bola do Chapadinha. Tentativa do contra-ataque rápido. A mão era para o Vinicius. Acabou não chegando nela. E vem novamente a Imperatriz. É muito perigoso ali pelo lado esquerdo do seu ataque. Bruno, dois ali do Imperatriz em cima do jogador do Chapadinha. A falta foi marcada. A falta foi marcada. Estou sentindo de improviso porque deu problema de última hora aqui. É um problema técnico na nossa transmissão. Por isso você não está vendo a imagem com mais qualidade. E nem o áudio, né? O áudio também não está com a qualidade de acostumeira aqui das nossas lives. E canta a torcida do Galo. Volta novamente o artigo do Imperatriz. Ainda tem um escalar. Volta novamente o cara, rapaz! O que foi lá no carro, não? Vai buscar lá! Aqui tem falta para a equipe do Chapadinha Você ligado no blog do Ilha Fernandes e conferindo o Chapadinha e Imperatriz, está 0x0 Primeiro tempo de jogo, clima bom, ameno, né? Deu uma chuvinha agora há pouco, está aqui tudo tranquilo, sem sol Vem aí o Imperatriz, já que faz o coxa ali o zagueiro do galo Dá pressão ali o Joarlison Opa, quase vacila ali o goleirão da equipe do Imperatriz Está toda atrapalhada a zaga ali na insistência do time do Chapadinha Já está se recompondo a zaga do cavalo É um bom momento do Chapadinha, sofreu a falta ali sem bola e vai pintar cartão, hein? Cartão amarelo, mais um amarelo para o zagueiro do Imperatriz Foi derrubado sem bola o Clayton Está pendurada ali a zaga do time do Imperatriz Pelo menos um zagueiro já levou o cartão amarelo, não dá para ver aqui quem foi que tomou o amarelo agora Agora pouco foi o 3, era Ivelton, né? Agora não deu para identificar aqui quem foi que tomou aquele cartão Mas já é o segundo cartão amarelo Para o time do Imperatriz E vem falta novamente Cobrança de falta na área do Cavalo de Aço O Galo está buscando o primeiro gol do jogo Está 0 a 0 Oferecimento de Mercadinho Pinheirense Onde você economiza muito mais E faz as compras da sua casa para o mês inteiro Com muito menos dinheiro E agora tem uma grande novidade, hein? Todo final de semana, sábado e domingo tem aquela panelada deliciosa A melhor panelada da região você encontra ali no Mercadinho Já está prontinho, hein? Se você quiser fazer, temos os ingredientes lá no Mercadinho Pinheirense E para esse carnaval nós vamos ter aí um cartão especialíssimo Para você todos os dias de carnaval Lá no restaurante do Mercadinho Pinheirense Alô, minha amiga Anny Vem falta aí para o Galo da Chapada As costas, a gente Cleiton mete a bola na área Olha aí quem sobe de cabeça, o zagueirão afasta A bola sobra aqui para o Vinícius Vai arriscar de longe A bola fez ali uma curva Passa por cima do gol do goleiro Regis Foi uma tentativa do zagueirão Renato Félix Aí tem tiro de meta para a equipe do Imperatriz Estamos com 34 minutos Está 0 a 0 ainda Placar de Lojas Noroeste Com um verdadeiro carnaval de ofertas para você Nesta segunda, terça e quarta-feira Carnaval de ofertas É a promoção prévia de preços baixos Com produtos a partir de R$ 9,99 para você Mas se você não correr Se você não chegar rápido Você vai perder muita coisa boa, gente R$ 9,99 Shorts, bermudas E aí vem novamente o time do Chapadinha É nesta segunda, terça e quarta-feira Lá nas lojas Noroeste Aí vem a equipe do time do Cavalo Olha só o drible ali por entre as pernas O cruzamento Chega e afasta o zagueiro Matheus Alves A bola seria para o Bruno Que estava lá só esperando Aí tem escanteio Já cobrado pela equipe do Imperatriz Preparou-se Colocou a bola na área Vai subir todo mundo Quem estira de lá é o atacante Diego A bola volta Mas vai acabar saindo o Vilenio de fundo É só tiro de meta para a equipe do Chapadinha Presença da torcida Falange de Aço Não dá para conectar aqui não Aí vem cobrança De tiro de meta Pelo goleiro Gustavo Já roubou a bola Olha aí O Jackson Atenção Vai fazer o que? Marca a falta Perigosa Mais um cartão Para o time do Cavalo de Aço Terceiro cartão amarelo Para o time do Imperatriz Está pendurando aí todo mundo Está ficando todo mundo pendurado A torcida gosta A torcida se anima Segue 0 a 0 O Galo Está buscando o primeiro gol O Imperatriz também Está um jogo equilibrado Aqui nesse momento No estádio Lucídio Brazão É o campeonato maranhense É a quinta rodada Chapadinha está em busca De sua primeira vitória No campeonato O jogo está parado por aqui E eu lembro que hoje à noite Vai ter agito Hoje tem festa Lá na boate Night Club Sabe quem vai estar agitando Hoje lá tem música ao vivo Com Rafael Peralta Rafael O Peralta Rafinha O Peralta Música ao vivo Da melhor qualidade Para você Na boate Night Club Que fica ali pertinho Do hospital São Francisco Por trás do antigo Mercado Central Em Chapadinha E ali está tendo Uma conferência 3, 4 jogadores De Chapadinha Conversando Para saber Quem vai bater Essa falta Dali é bom Para o Cleito Cleito Tem uns chutes certeiros Quem sabe Dali ele não pode Acertar o fundo da rede Do cavalo de aço E abrir o marcador Abraços Nossos amigos Lá em São Benedito Do Rio Preto Você em Milagres Do Maranhão Brejo Santa Quitéria São Bernardo Alô meu amigo Codoviana Lá em Santa Quitéria Vamos lá Demora muito Para autorizar o ato Tem 4 jogadores Na barreira do Imperatriz Chapadinha já tomou 2 gols de falta Nesse campeonato Né gente Será que não dá Para descontar 1 agora não Vamos ver se dá Para descontar agora Atenção Autoriza o ato Joarlison E É o Joarlison Que vai É o Joarlison Mesmo Quem vai bater Bateu na barreira E ali ele já está Marcando o que Parou O que é isso Seu juiz Ele marcou o que ali A gente não tem replay É não dá para entender Né rapaz Ele marcou falta Do jogador Do Chapadinha E a torcida Manda ele tomar Supo de Caju Regis Na cobrança Do tiro de meta Estamos nos aproximando Do final da partida Segue 0x0 Aqui em Chapadinha 0x0 para o Chapadinha 0x0 para o Imperatriz Olha aí Avança A lateral Do cavalo Mas já chega Na roubada O Jackson Entra ali Joarlison Ele é rápido Avança aqui Pela esquerda Tem lá o Vinícius Também um pouco Mais do lado O próprio Jackson Quem recebe É o Vinícius É um drible Ali no primeiro Faz o corte O zagueirão Do Imperatriz Chegou lá O neto Lateral Da equipe Do cavalo de aço E bota Pela linha de lado Tem um jogador Do cavalo Caído Lá na Na meia lua 4% lá Dá para o segundo tempo Não dá Bom Aqui tem lateral Para a equipe do Chapadinha Juiz já autoriza A cobrança Jackson Rocha Cobra ali Para o Vinícius Vinícius Vai arriscar De longe Ele vai Limpando a jogada Tocou mais do lado Davi Maceió Topo errado E tome Contra-ataque Do Imperatriz Vem lá Pela esquerda É o Bruno Tem dois na marcação Bruno toca ali Um pouco mais atrás Juiz acabou atrapalhando Um pouquinho a jogada A bola agora Soda para o pleitinho Atenção Arriscou de longe É para o Diogo Sobra sozinho Mas está marcando O impedimento O hábito da partida Me pareceu realmente Um pouco adiantado O atacante do Chapadinha Estava impedido Contesta o torcedor Mas o hábito O bandeirinha Foi quem marcou O assistente Número um 42 minutos Aqui o placar do jogo Segue 0 a 0 Chapadinha Imperatriz Campeonato Maranhense 2024 Alô Grande Raimundo Araújo Boa tarde Muito obrigado Pela audiência Vamos compartilhando Vai compartilhando Essa live Mandando para os seus amigos Para assistirem Por todo o Brasil Só informando Viu gente Que nós tivemos um problema Na nossa transmissão E aí acabou não dando Nós estamos com todos os equipamentos Aqui prontinhos Preparados E acabou dando um problema Que de última hora Que impossibilitou a gente De fazer Essa transmissão Conforme a gente Costuma fazer Aí vem bola Na área do Galo Autorizou o árbitro Subiu lá O Danilo Fez o corte Vem ali o Vinícius Baixinho Acabou não conseguindo O domínio Perdeu a jogada Bola continua Aqui com a Imperatriz Chega com tudo O zagueirão O Renato Félix Que faz o corte Zero a zero Quarenta minutos Primeiro tempo de jogo Nesta segunda Terça e quarta-feira Tem a prévia De preços baixos É o carnaval De ofertas Da Noroeste Gente Que está começando Sensacional Você não pega Por não esperar Temos produtos Das linhas masculina E feminina A partir de Nove e noventa e nove Lá Nas lojas Noroeste Abre alas Que as promoções Querem passar Na Noroeste Alô meu amigo Francisco Cruz Aquele abraço Muito boa tarde Obrigado pela audiência Giz autoriza Tem cobrança de falta Para o time do Imperatriz Ele demora muito Apontou demais Fez o cruzamento Ali a bola vai sobrar Faço nas mãos Do goleiro Gustavo E acabou dando um susto Aqui no torcedor Né Vem aqui Dali Era o Cleiton Sobra agora para o Vinícius O Imperatriz Já tem três cartões Amarelos Olha aí o lançamento Está valendo Zagueirão fez o corte Mas a bola ia sobrar Ali para o Joarlison Era um bom momento Do time do Chapadinha Que agora se defende Já rouba a bola Para o Ali Ricardo Vinícius Ricardinho Toca lá na frente Mas está no peito Ajeita a bola Joarlison Passa pelo primeiro Tem marcação na frente São dois na frente Ele acaba cometendo a falta Santos Santos Bota aí Bota aí Estamos nos aproximando Dos 45 minutos Desse primeiro tempo Segue 0 a 0 O jogo deu uma mornada agora O público já um pouco menor Do que o jogo Da estreia O hábito deu Três minutos de acréscimo Três minutos Então nós vamos até Os 48 Agora com essa paradinha Deve ir Talvez aos 49 Não sei Ainda 0 a 0 Todo mundo acha que pode Ganhar do Chapadinha Mas não é assim tão fácil Né gente Às vezes É circunstância O time do Chapadinha Deu azar Naquele jogo contra o Mar Que perdeu por 2 a 0 Com dois gols marcados Um aos 48 E o outro aos 50 Do segundo tempo Né Isso é azar É injustiça Chamada do futebol Né E contra o Moto Houve três lances De erros gravíssimos De arbitragem Que prejudicaram muito A equipe do Chapadinha Que tomou ali Três gols rapidinho Né Anulou um pênalti Ele marcou o pênalti Demorou 2, 3 minutos Discutindo ali Com o Bandeirinha E acabaram anulando Um pênalti Sem a existência do VAR Né Não deu pra entender Os dois O segundo e o terceiro gol Do Moto Foram marcados Após Irregularidades Ele marcou uma falta Contra o Chapadinha Que não existiu Agora aumentou Pra cinco minutos Viu gente Agora são cinco minutos E a Cresce Ele tinha dado três Aí com essa parada E agora foi pra cinco Vamos até os cinquenta minutos Enfim E o terceiro gol do Moto Também Foi com uma falta Em cima do jogador Do Chapadinha Ele não marcou E a bola acabou A jogada acabou seguindo E o Moto Marcou o terceiro gol Muitas irregularidades O time sem força Pra reclamar Na federação E até mesmo lá Durante a partida Jogadores inexperientes Né E acabou que o Moto Venceu a primeira partida Mas o Moto Não tá lá essas coisas Né Seria um jogo Até pra empate Já contra o Sampaio Correa Que é um postulante Ao título Time de Série B Do Brasileiro Caiu agora Mas foi um time Da Série B E aí acabou O time do Chapadinha Não resistindo A maior força Da equipe do Sampaio Aqui tem falta Pra equipe do Chapadinha Nós vamos até os 50 minutos Já estamos No finalzinho da partida Pra você que se liga com a gente Nosso muito obrigado Em qualquer parte do Brasil O blog do Ilha Fernandes Transmitindo pra você Pelo Facebook Olha aí Vem chegando O time do Cavalo de Aço Corta ali É parte do perigo A zaga do Chapadinha Vem o Cleitinho Ele tem 36 anos de idade Mas tem um vigor físico Invejável Toca ali no meio Danilo Meteu a bola na área Série abrando Diogo A bola acabou sobrando fácil Pro goleirão Regis Do Imperatriz E ali tem falta Realmente foi falta Do Vinícius Do Ricardo Vinícius Melhor cortar ali Do que Da bobeira De repente sofreu o gol Vamos agora Já vai encerrar a partida Estamos já nos encaminhando Para os segundos finais Deste jogo Deste primeiro tempo Encerrar o primeiro tempo Não a partida É o primeiro tempo O que é isso? Aqui vem o time do Imperatriz, lançamento na área, quem subiu lá foi o Diogo, a bola passou por ele, sobra aqui na entrada da grande área ainda. A insistência do time do Imperatriz, atenção, meteu na área novamente o cavalo, a tentativa ali era do Edson, do Cleidson. Mas a bola ficou ali para o goleiro Augustavo do Chapadinha. Vem ali o Joalisson, ele caindo um pouco mais pela direita agora. Atenção, recebe novamente de volta, tem o Diogo passando, ele vira lá do outro lado, lá na direita, cruzamento na área, a bola vai sobrar agora para o Cleitinho. O Cleitinho recebe, devolve lá na direita, afasta a zaga do cavalo. Na insistência do time do Chapadinha, a bola vai sobrar aqui para o Cleitinho novamente. Acabou não dominando, sobra para o Imperatriz, não houve nada, diz o árbitro, nem o Cleiton. Quando termina o primeiro tempo, aqui no estádio Lucídio Frazão e Chapadinha, 0 a 0. Para quem pensou que o cavalo fosse dar uma patada no Chapadinha, sim. Achando que seria fácil, acabou vendo aí o Chapadinha buscando o gol, o jogo foi muito equilibrado. Bom gente, olha, queremos mais uma vez explicar aqui para vocês, né? Santos, vamos chegar aqui, Santos, para a nossa cabine. Explicar para vocês, olha, nossos equipamentos todos montados aqui, estava tudo no ponto já para a nossa transmissão, mas infelizmente, fecha aí, João, Santos. Infelizmente, né, não deu para a gente fazer a transmissão conforme estava aqui previsto. Bom, Santos, primeiro tempo, 0 a 0. Como você viu aí a atuação do galo, da Chapada e do Imperatriz? A Galo, quem pensou melhor? A gente tem que fazer 30 minutos, a gente tem que ter um Chapadinha aqui no jogo. E o jogo ficou meio tocado, né? Era que eles tiverem três ou quatro oportunidades, o galo teve duas e não conseguiram nenhum dos dois dias. É verdade, sabe? O jogo foi bom. Está aí, portanto, o análise do nosso comentarista de hoje é de Milson Santos. Zero para o galo, zero para a equipe do Imperatriz. A gente vai dar um girinho por aqui. Mostra aqui a movimentação da torcida aqui fora. Você vê como é que está o clima do torcedor. Olha aí, estádio mais uma vez, casa cheia. Aqui no estádio, o Lucide Frazão sempre tem bons públicos. Sempre tem um bom público. Confere aí a boa presença da torcida. E aí? Tem também a torcida do Cavalo de Aço, lá no cantinho. Olha aí a torcida marcando presença. O filho da prefeita. Cláudio Venezes. Olha aí, gente. O torcedor vai dar aquela descansadinha, né? Fez muito barulho. Tentou aí empurrar o galo para o primeiro gol. Acabou não dando certo. Nós vemos criancinhas aqui também. Lucide da torcida galofura. O torcedor apostando 2 a 0. Será que vai dar 2 a 0? Está de Cláudio. E aí, Cláudio? Está confiando na vitória do galo? Vamos ganhar hoje. Placar do jogo? 1 a 0, Cláudio. É isso aí. Meu amigo Aguinaldo. Bom, é isso, gente. Vamos lá. A gente vai dar um tempinho aqui. Vamos ver se a gente consegue corrigir alguma coisa, né? Ver se dá para a gente retornar daqui a pouquinho. Eu peço licença aí a vocês, gente. Porque a gente vai dar um tempo. Já já a gente vai tentar retornar já no outro modo com câmera. Está bom, gente? Voltar já com câmera para vocês daqui a pouquinho. Já estamos ao vivo novamente. Segundo tempo de jogo aqui no estádio Lucidio Frazão. Obrigado você que nos acompanha sempre, né? Que não quer perder nenhum lance desse jogão de bola entre Chapadinha e Imperatriz. 0 a 0. Estamos com 37 segundos. Terce seguro tempo. Obrigado você em qualquer lugar do Brasil que nos acompanha. Sua audiência conta muito para a gente. Está 0 a 0. Olha aí, tem falta aqui para a equipe do Chapadinha. Chapadinha atacando agora para o seu lado direito. Olha aí, vai chegando o time do Chapadinha. Vinícius tem dois na frente. Limpou a jogada, bateu, explode na zaga e tem falta. Falta para a equipe do Galo da Chapada na entrada da grande área. Pode ser mais um bom momento para o time do Chapadinha. O Galo da Chapada está em busca da primeira vitória nesse campeonato maranhense 2024. Quem sabe pode ser agora. Quem sabe não pode pintar agora o primeiro gol do Galo. Vamos subir nessa live e manda aí para todo mundo que nos acompanha. Para você que está ligado com a gente. Compartilha o link com seus amigos em todos os lugares. Nós já estamos compartilhando aqui com os nossos amigos da Acklen. Um abraço a você, cronista esportivo de todo o estado do Maranhão que nos acompanha nesse momento. Depois você pode pegar todo o replay do jogo, hein? Quem não está acompanhando aqui, quem está acompanhando no estádio que perdeu algum lance, é só acompanhar depois. Obrigado a vocês, vamos subindo. Vamos subindo essa live e está 0 a 0, hein, gente? 0 a 0 o placar do jogo nesse segundo tempo. Estamos com apenas dois minutos de bola rolando. Quem sabe pode ser agora. É o Cleitinho, camisa 7, é o capitão da equipe. Quem vai pela cobrança, bate e... Defendeu o goleiro Regis! Uma bomba! O Regis foi com as duas mãos e botou a bola ali pelo lado. Tem escanteio para a equipe do Chapadinha. Escanteio. Olha aí como bateu bem, hein? Quem está lá na esquerda, lá na direita... Aliás, quem vai bater de direita, lá pela esquerda, é o Joarlison. Joarlison já foi autorizado, mete a bola na área, vai sair o goleirão, afastou o perigo. Quem fez o corte foi o zagueiro do Imperatriz. A bola volta novamente para o Joarlison. Já deixou o jogador fora do campo! Subiu o zagueirão, se atrapalhou todinho ali novamente. Está na pressão, está dando pressão a equipe do Galo. A torcida sobe o som aqui no estádio do Lucidio Frazão. Começa dando pressão o time do Chapadinha. E tem bola na área de novo, mas afasta a saca do Cavalo. O time do Imperatriz está acuado nesse começo de jogo. Acuado nesse comecinho de jogo o time do Cavalo. Ali o Elvis tira a bola de lá da defesa do time do Imperatriz. Esse garoto aí é bom de bola, hein? O nome dele é Ricardo Vinícius, jogador que estreou contra o Sampaio Corrêa. Lateral direito, número 2. Bonita jogada, levantou a galera. E ali faz falta o Joarlison. Comete falta, na verdade. Joarlison, camisa 11. Faz dupla de ataque com o... Diogo Coutrinho. Por ali... Vem o camisa 6, o time do Imperatriz. Olha a atenção. Bola na área do Galo. Gustavão segurou tranquilamente. Bom, e já mexeu a equipe do Cavalo de Aço, né? Tirou ali. Deixa eu ver quem foi que entrou. O número 6 eu não estou conseguindo localizar aqui, viu? Cadê o 6 do Imperatriz? Ah, o 6 é o Doda. O Doda está em campo, da equipe do Imperatriz. Está também a camisa número 21. O 21 era titular, já era titular mesmo. Ali o jogo está parado. Quero saber de onde é que você está nos acompanhando. Diz para mim, para a gente mandar aquele alusão para você. Mandando um abraço para o meu amigo Silvio Eduardo Silva e Silva. Ele que é um analista de arbitragem da Federação está aqui assistindo o jogo da cabine de imprensa. Aquele abraço e um abraço também para a sua esposa Tatiana Alves de Paula. Está lá em São Luís. Aquele grande abraço, nossa grande amiga. Bom, aquele abraço aqui para os nossos amigos. Alô, Danfran Damasceno. Um abraço. Diz que lá em Goiânia o pessoal está em peso na frente do celular assistindo a gente, hein? É o Edvi Diniz. Estamos ligados. 2 a 0 para o Galo. Oficina Motobike. Está 0 a 0 por enquanto. Está 0 a 0 por enquanto. Tempo de jogo, 6 minutos. Desse seguro tempo. Placar de lojas Noroeste. Mercadinho Pinheirense. E boate Night Club. Hoje tem boate Night Club para você. Bola na área. Ninguém subiu. Quem subiu foi o atacante Bruno que pegou só de raspão na bola. E acabou a bola saindo pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece a equipe do Galo da Chapada. 6 minutos e meio. 0 a 0. 0 a 0. E olha aqui na arquivancada, gente. Tem muita gente cheia de maisena. O povo está todo no clima do carnaval. É maisena para cá, maisena para lá. E aí vem o time do Imperatriz. Sofreu a falta ali. Quem cometeu a falta foi o Cleiton. A falta já cobrada. Tem pressa o time do Cavalo de Aço. O Cavalo de Aço não quer sair daqui sem vencer. Olha aí a bola lançada na área. Subiu lá o goleirão. Gustavo. Torcida pede pressa. A bola é para o Diogo. Diogo não conseguiu alcançar. Quem afastou foi o zagueirão. Foi o Doda da equipe do Imperatriz. Que entrou agora. Entrou nesse segundo tempo. A zaga já estava pendurada com o cartão amarelo. E o árbitro, aliás, e o técnico da equipe do Imperatriz preferiu mudar. Para não correr risco de uma expulsão. Já que o Chapadinha está dando muita pressão. Ali o jogo está parado. Tem falta. O que ele está marcando ali? Vai pedir para se levantar o jogador do Imperatriz. O árbitro da partida é o senhor Roberto Santos Sá. Está ali. Pediu para se levantar o jogador da equipe do Imperatriz. E hoje tem rodada completa. Mais uma rodada completa do Campeonato Maranhense. O árbitro já pediu pressa ali para o jogador. Para o colirão da equipe do Chapadinha. O Gustavo Henrique. Gustavo manda todo mundo ir para frente. Joga a bola lá no ataque. Lá no campo de defesa do Imperatriz. A bola já volta para o campo do Chapadinha. Dois ali na bola. Melhor para a zaga do Chapadinha. Olha quem entrou ali. O Cylon. Cylon, camisa 20 da equipe do Chapadinha. Já está em campo. Cylon, camisa 20 na equipe do Chapadinha. Olha, tem torcedor até lá na escada da caixa d'água assistindo o jogo, hein, gente. Não sei se é vigia lá. Eu sei que ele está lá de olho no jogo faz erros. Recebe ali o Cleiton. Olha só, gente. O Cylon, o garoto de Afonso Cunha, já está em campo, hein. Tem falta aqui para a equipe do Chapadinha. Gustavo, o goleiro, pediu para cobrar. Um abraço a turma lá de Imperatriz. Nos acompanhando. Alô, Carloto Júnior, Ari Aragão. Aquela turma boa da imprensa esportiva de Imperatriz, capital da região Tocantina. A todos os amigos da Aclen estão também nos acompanhando. Aos nossos amigos do Globoesporte.com. Estão bem ligados aqui na nossa transmissão. Um forte abraço. Jogo parado. Falta para a equipe do Imperatriz. Autoriza o árbitro. Vai ter bola na área do Galo da Chapada. Quem subiu foi o Diogo, mas subiu fazendo falta. A gente vai ter falta. Olha aí, demora muito. O goleiro aqui na direita tem. A torcida cobra. O que ele está fazendo ali? Por que ele não apressa, né? O goleirão está demorando e está todo mundo criticando e com razão, né? Camisa 2 aqui. O Ricardo Vinícius pedindo a bola sozinho, sozinho. Chapadinha tem que ter um pouco mais de pressa. A torcida já está impaciente, querendo ver o primeiro gol. E o goleirão não toca a bola rápido, né? Vem novamente o time do Cavalo de Aço. Segue por aqui o Cabeza, 16. Que entrou agora também. A gente vai já atualizar para vocês aí. 16, Filipinho. Está em campo. Aí o Elvis cobrando o lateral. Bruno deixou. Para o Gleitson. Vem contra-ataque. Vem João Alisson. Vira-se, vira. Tem o Cailon. Demorou. Demorou. Ele poderia ter tocado para o Cailon que estava passando. A torcida não gosta desses dribles a mais. Os jogadores do Chapadinha. Volta novamente com o João Alisson. Ele vai entrar na área. Tocou a bola. É para o Diogo. Ele bateu de esquerda. A bola explodiu na zaga. Que momento bom. Mais um momento bom da equipe do Chapadinha. Torcedor está sentindo o momento da equipe. Mas está impaciente com essas viradas de bola erradas. Às vezes uma certa demora. Um toquinho a mais que acaba prejudicando. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vamos subindo essa live. Obrigado você em todo o Brasil que nos acompanha. Galo da Chapada enfrentando o Cavalo de Aço ao time do Imperatriz. Lá da região Tocantina. Que tem oito pontos no campeonato maranhense. Dois empates e duas vitórias. É o terceiro colocado na classificação geral. Somente os quatro vão para a disputa do título. Os quatro se classificam para as semifinais. Os dois últimos são rebaixados. O Chapadinha por enquanto é o Lanterna. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Estamos aqui em nome de Mercadinho Pinheirense. Olha, no Mercadinho Pinheirense você vai encontrar todo final de semana panelada, gente. Uma panelada como ninguém sabe fazer. Lá no Mercadinho Pinheirense. Todo sábado e domingo. Já está prontinha. É só você ir lá e fazer a sua compra. Lá no restaurante do Mercadinho Pinheirense. Que também tem um cardápio todo especial. Tem capão caipira. Tem sopa. Tem caldo. Tem muita comida gostosa, né? Tem bife. Tem assado de panela. E aquela salada toda especial. Macarrão. Farofa. Vai lá, meu amigo. Tem carne cozida, né? Aquele cozidão especial. Lá no restaurante do Mercadinho Pinheirense. Que está preparando um cardápio especial para esse carnaval que já está chegando, hein? É o carnaval do Mercadinho Pinheirense. Então vá se preparando para você se deliciar com aquela saborosa comida lá do restaurante do Mercadinho Pinheirense. Estamos aqui também em nome de Boate Night Club. A Boate Night Club que vai ter agito hoje à noite, hein? Rafinha. O Peralta. Vai agitar ao vivo hoje. Vai o Kylon tabelando ali com o Danilo. Chega atrasado o Danilo. Perdeu a bola. A bola sai aqui pela linha de lado. É lateral para o galo da chapada. Ricardo já toca um pouco mais atrás ali para o Renato Félix. Girou lá para o outro lado para o Matheus. Matheus toca para o Joarlison. Joarlison recebe a falta. Falta para a equipe do Chapadinha. Placar continua 0 a 0. 14 minutos. 14 minutos e bola rolando. O Santos, diz aí para mim. O que você está achando? O time do Chapadinha, a torcida está começando a ficar impaciente. Mas o time está bem nesse segundo tempo, Santos? O time está bem. Melhorou gradativamente no segundo tempo. Mas só que o Chapadinha está querendo jogar só pelo lado esquerdo. Se o Chapadinha jogar pelos dois lados, principalmente pelo lado direito, ganha o jogo. Mas só que o jogo do Chapadinha está torto só pelo lado. Está igual o Caranguejo, né? Igual o Caranguejo, jogando para trás. O Caio aumentou agora há pouco. Tinha ele aqui sozinho para receber a bola e o garoto não tocou para ele. É a torcida que entende, né? Ficou chateada. Vamos lá. Olha aí, a escolinha do Boca Júnior, né? Muitos guris aqui do Boca Júnior, da escolinha do Boca Júnior aqui de Chapadinha, os garotos estão assistindo o jogo aqui. Olha aí, bola na área! Subiu dois do Galo contra um do Imperatriz. Opa, bateu cabeça com cabeça ali, hein? Jogador do Chapadinha foi atingido na testa, sei lá, no supercílio. O próprio zagueirão do Chapadinha foi lá e acabou trombando com o zagueiro, né? Com o colega, com o companheiro. Está caído. Você está vendo aí o lance, a imagem, né? Puxou. É o número três ali, é o Renato Félix que está caído. Zagueiro Renato está caído. A maca já está entrando, está entrando também ali o massagista. E já vai levantando, né? Estou sempre aqui, não sei, nada grave com ele. Sempre preocupa, né, essas disputas lá no alto, com batida na cabeça. E o Carnaval da Noroeste começa mais cedo, nesta segunda, terça e quarta-feira. Tem prévia de preços baixos lá na Noroeste. Tem tudo pelo menor preço. Roupas a partir de R$ 9,99. É lá no Monte Grande, você tem que chegar cedo. Se você chegar cedo, você sabe que vai aproveitar, né? Então, corra. Chegue cedinho logo. Esperando, você fica lá já esperando as portas se abrirem, né? Esperando as portas se abrirem. Segue por aqui, 0x0, Chapadinha e Imperatriz. É a quinta rodada do Campeonato Maranhense 2024. Estamos com 17 minutos, segundo tempo. Será que o Galo vai conseguir a primeira vitória no campeonato? Será que vai chegar essa hora? Bom, mas aqui tem momento de perigo para a equipe do Imperatriz. O Imperatriz no ataque. Tem escanteio aqui a favor. Ali um empurra, empurra. Chegou lá o zagueirão, botou para fora. Mas o juiz disse que quem empurrou foi o jogador do Imperatriz, né? Eu tive a impressão da bola ter tocado no zagueiro do Chapadinha, né? Mas eu não sei se ele marcou falta ali. Eu só tiro de meta. Pelo visto, tiro de meta. Tiro de meta já cobrado. Vai o Cylon ali na disputa. Cylon é ligeiro. Garoto que fez quatro gols no campeonato chapadinhense. Ele saiu daqui do futebol amador. Direto para o time do Galo da Chapada. Cylon que é lá de Afonso Cunha. Nós temos também um Leilê lá no banco, né? Leilê é daqui. Quem sabe daqui a pouquinho poderemos ter mais mudança no time do Chapadinha. Lateral para a equipe do Galo. E por aqui, comete falta. O volante da equipe do Imperatriz puxou o Cylon. Não disse o árbitro. Ele não gostou. Nem um pingo. O Elvis. Camisa cinco do Imperatriz. Estava por ali também reclamando. O Filipinho, né? Mas tem falta para o Galo. Quem vai cobrar é o zagueiro Renato. Renato está dizendo. Vou colocar lá para dentro. Do furdunço. Vai todo mundo para lá. Chapadinha vai buscando ainda o primeiro gol. Na partida. Subiu lá o zagueirão. E o árbitro marcou falta. Para muito. Já tinha levado a vantagem. Podia deixar o lance de correr. Para você que está ligado com a gente nosso, muito obrigado. Eu faço um convite todo especial para a gente se encontrar hoje à noite. Lá na boate Night Club. Tem Rafinha ou Peralta. Ao vivo lá para vocês, hein? Música ao vivo para você. O melhor do axé, da swingueira, do forró. Com Rafinha. Nos agitos das prévias de carnaval. Lá na boate Night Club. Que fica ali pertinho do Hospital São Francisco. Ali quase em frente. A lanchonete da Gaúcha, né? Lanchonete Salsa e Merengue. Bem pertinho do Hospital São Francisco também. Por ali a disputa de bola. E tem falta para o time do Imperatriz. Grande Gil Porto. Um forte abraço lá em São Luís. Também meu amigo Edivan Fonseca. Grande cronista esportivo. Olha aí. Vai chegando o time do Cavalo. Opa, parou ali. Tem falta. Foi na entrada da grande área. Por pouco não é pênalti, hein, gente? Por muito pouco não comete pênalti a Saga do Galo. Ali tem falta. Perigosa contra a meta do goleiro Gustavo da equipe do Chapadinha. Tem cartão amarelo, hein? Já saiu cartão amarelo para o Jackson Rocha do Galo. Lateral esquerdo. Amarelou ali o primeiro cartão amarelo para o time do Chapadinha. O Imperatriz tem três, né? O técnico já tirou um zagueiro que estava pendurado ali. Já tinha um cartão amarelo. Para não correr risco. O técnico Fulmer grita ali com a sua equipe. Esse tipo de jogada é sempre muito perigosa. O time do Galo da Chapada tem tomado muitos gols de bola parada. É uma deficiência da equipe do Galo. Mas vamos lá. Torcer para que nada de pior aconteça com o Chapadinha nesse momento. O time está precisando se recuperar no campeonato. Está precisando conseguir a primeira vitória. O Imperatriz já tem seis pontos. Aliás, oito pontos, né? Duas vitórias e dois empates. Está invicto ainda na competição. E aí, atenção. Jogada, ensaiada. Quem chega por ali... E defendeu o goleiro Gustavo! Que defesaça do goleiro Gustavo do Chapadinha! Um tirombaço de Filipinho da entrada da grande área. Jogada, ensaiada, muito boa, hein? Muito bem ensaiada a jogada do Imperatriz. Ainda hoje coloca as mãos na cabeça o jogador do Imperatriz, o Filipinho. Ele não acredita. Mas o Gustavo foi bem, hein? Fez a defesa, está lá caído ainda. O jogo está parado enquanto o goleiro se recupera. É, rapaz. Chapadinha está na pressão. Está sofrendo pressão agora. Mas a torcida não para. A torcida continua cantando. A torcida espera por esse gol salvador. Esse gol que possa garantir a primeira vitória do time do Chapadinha. Santos, que defesa importante é essa, né? A defesa é importante e a jogada ali nem time amador aceita, né? Aquela marcação ali tem que ser porque ali está propício que ele ia fazer esse tipo de jogada. Então o Chapadinha tem que ter muito cuidado e ser mais atento nesse tipo de jogada, né? Jogada boba ali, quase tomou o gol, o goleiro salvou o Chapadinha. Está aí então, jogada de... Nem de time amador faz isso, né? Diz isso aqui o comentarista Edmilson Santos, o rei do acesso, né? Já conseguiu levar várias equipes para o Série A do Maranhense. Olha aí, vem escanteio para a equipe do Imperatriz. A bola é jogada dentro da área. Subiu lá o 14 do Imperatriz. Olha aí o vacilo. O que aconteceu? Isso não pode acontecer. Você defendeu de novo o Gustavo! Gustavo, o nome do jogo até aqui, faz mais uma grande defesa e aplaudido pela torcida. Vai mexer o Imperatriz, hein? Tem dois ali que vão entrar já já. O time do Imperatriz naquela pressão e mais uma vez o Gustavo apareceu. Bom, se tem a bobeira da zaga, mas agora podemos dizer que tem um goleiro aí de resposta, hein, Santos? É, o Gustavo está salvando até agora o Chapadinho. Dos oportunidades, ele foi fundamental para que o Gabal de Aço não saísse na frente. Gustavo, para mim, é o melhor jogador em campo. Gustavo, o nome do jogo! Imperatriz colocou mais dois jogadores em campo. E aí veio o Galo, né? Para respirar um pouquinho. Tem que sair daí da defesa. Já o Alisson tentou o chute, a bola explodiu na zaga. Vira aqui na direita. Bola mal tocada, a série é para o Vinícius. Ali vai ter falta. Falta para a equipe do Imperatriz. É um jogo bom nesse momento aqui no estádio Lucídio Frazão. Luzes acesas começam a escurecer por aqui, né? Mas as luzes já foram acesas para poder garantir o jogo até o finalzinho com o bolo e a iluminação. Aí vem novamente o time do Chapadinha. Chapadinha, Santos, parece que falta um pouquinho de perna quando chega a essa altura do jogo e começa a faltar perna, né? É, porque também tem que se mudar, né? Tem que mudar. Eu acho que o Fumê está demorando muito a mudar as suas peças. Eu não sei se é porque ele não tem essas peças para mudar, mas está demorando muito. O Imperatriz já fez quatro modificações. Imperatriz com quatro modificações. O Chapadinha mexeu uma por enquanto. Só o Cylon entrou no time do Chapadinha. Olha aí o lançamento! A bola passa por todo mundo! Quem chegava por último ali era o Bruno. O Bruno pediu a bola e disse, olha, é na minha cabeça. Estamos com 25 minutos. Chega mais uma vez o time do Cavalo de Aço. Imperatriz está bem melhor nesse segundo tempo. Tem buscado mais o gol do que a equipe do Chapadinha. O time do Chapadinha parece que teve uma travada agora. Começou bem o segundo tempo. Ameaçando, buscando oportunidades o Chapadinha. Mas depois, faltou perna. O Imperatriz já fez quatro substituições. O Chapadinha, por enquanto, só uma substituição. É como disse o Santos, comentarista. Será que está faltando essas peças no banco? Não tem jogador de confiança? Santos, é isso? Quando o técnico não mexe é porque ele não confia em quem está no banco? Exatamente, exatamente. Eu acho que o Fumê não está tendo essas peças para trocar. Senão, já tinha trocado. O Chapadinha cansou um pouco. O Chapadinha aparentemente cansado. A equipe não consegue mais chegar no gol do Imperatriz, que permanece ali, buscando. Opa! Teve ali uma falta para a equipe do Chapadinha. Ricardo Vinicius sofreu a falta. Segue zero a zero. Zero a zero, Chapadinha e Imperatriz. O Imperatriz nunca ganhou aqui em Chapadinha, viu gente? Só para vocês aí terem essa estatística, né? O Imperatriz nunca ganhou do Galo da Chapada aqui em Chapadinha, né? E segue aí o tabu. Agora o Galo, que sempre ganha ou empata, tem que buscar essa vitória hoje porque o time está precisando somar pontos em casa. Após duas derrotas seguidas. Perdeu para o Motto e perdeu para o Sampaio. Também em times grandes, né? Fora de casa. Olha aí, vem chegando o Chapadinha, o Cailon. Chegou lá o zagueiro e recorpo de peito para o goleiro da equipe do Imperatriz. Regis busca ali um companheiro para sair jogando. Acabou tocando mal, estava todo mundo marcado. Ele não tinha com quem sair jogando. Preferiu jogar ali, acabou perdendo. Mas aí volta novamente o domínio para a equipe do Imperatriz. 26 minutos e meio. Zero a zero. O Bruno é quem recebe. Ali comete falta. Chegou. De qualquer jeito, ali o Renato cometeu falta em cima do Bruno. E aí vem chegando a Imperatriz aqui pela esquerda. Olha só, vai cometer a bola na área. Bateu todo torto, muito forte. Santos, desde o primeiro tempo a gente observa que o Bruno, o 9 do Imperatriz, ele é um cara que vai e vem, fica lá na defesa, ajuda demais. É um cara que realmente dá o sangue pelo time, né? É, é o melhor jogador do Imperatriz, o Brunão, né? Que chama de Brunão, é artilheiro. Muito alto, muito grande, muito habilidoso. Bom jogador. Bruno, grande destaque do time do Imperatriz, segundo o nosso comentarista de Wilson Santos. Torcida na charanga, cantando ali as musiquinhas de carnaval. Segue agitando, mas o Galão não responde em campo. Nós temos ali 4, 5, 6, 7, 8, 8 jogadores, 9 jogadores no banco de reservas. E só uma mudança por enquanto, né? O time não tá rendendo, tem que começar a mexer. Mas, é como a gente já disse agora há pouco, vai que os jogadores que estão no banco não têm esse potencial, né? Então, o time precisa de reforço. Reforçar porque a gente vê que dá pra segurar. Falta aquele toquezinho final. Olha aí, vem chegando. Afastou ali o goleirão. Poderia ter segurado, mas ele preferiu não arriscar. Eu achava que ele dava pra agarrar aquela bola, Santos. Com certeza. Dava pra ele ter agarrado. Não teve aquela confiança, né? E colocou a bola pra lateral ali. Mas foi tiro de meta, né, William? Eu acho que pegou no jogador do Imperatriz. Marcando ali já uma irregularidade do ataque do Imperatriz. Impedimento. E olha, a prefeita Belezinha já mandou colocar mais refletores aqui no estádio, viu, gente? Nós teremos aí, breve, mais 4 postes, né? Os postes são baixinhos, né? Eu não gosto desse poste baixo demais porque atrapalha a visão. Tanto de quem tá assistindo como de quem tá jogando, né? De quem tá trabalhando. Olha aí, vem o Imperatriz aqui pela direita. Falhou a zaga. Vai chegando o Imperatriz. Em cima do lance. Chega no carrinho o Matheus Alves e bota pra escanteio. Mais um bom momento. Mais uma chegada do time do Imperatriz. A padinha tá sem perna, William Fernandes. Não tem perna mais. Não tem peça de reposição. O empate já seria um bom resultado, Santos? Com certeza. O Imperatriz tá mandando no segundo tempo todo. Quem tá assistindo o jogo tá vendo. O Chapadinha tá sem perna. Não tem peça de reposição. Ou tá sem... E os jogadores... Olha aí, escanteio cobrado. Afasta novamente. A zaga do Chapadinha. Vem aí. Filipinho lançou na área. Saiu o goleirão Gustavo. Saiu no murro. A atenção se atrapalharam os dois jogadores do Imperatriz. É uma pressão danada do time do Cavalo de Aço em cima do Galo, que já tá demonstrando estar sem pernas. Tá sem pernas, mas a bola vai pro Vinicius. Ele é habilidoso, ele é rápido. Tem só um na marcação. Já passou, deixou o jogueiro no chão. Olha aí o Vinicius bateu! Bateu fraquinho! Em cima do goleiro. Ele poderia ter arriscado e dado por cobertura. Faltou experiência aí do time do jogador do Chapadinha. Que momento importante, que momento bom do Galo. Agora você acordou o time. É, exatamente. A torcida tá incentivando. Mas o jogador do Chapadinha tinha que ter mais paciência, William. Um lance importante pra que o Chapadinha pudesse fazer o gol. Ele se apressou em chutar no gol. Tinha que ter feito a jogada que era mais vantagem para o Chapadinha. O time do Chapadinha chegou, mas faltou aí um pouco de experiência do jogador Vinicius, que é muito bom. Um cara driblador, habilidoso, rápido. Mas o toque final do Chapadinha que tá deixando a desejar. Já era pra tá aí, ter feito aquele golzinho, quem sabe. Mas podia também ter tomado. O time do Chapadinha teve chance. O Imperatriz teve bola na trave no primeiro tempo. Teve duas grandes chances com belíssimas defesas do goleiro Gustavo. Enfim, o Imperatriz na soma geral aí, se fosse luta de boxe, estaria vencendo. Por pontos. Estaria vencendo por pontos. Vamos lá. Tá caído ali o jogador do Chapadinha. Tem um jogador caído. Estamos com 32 minutos. Nesse segundo tempo, 0 a 0. Quem entra ali, já entrou um jogador. Mexeu, Santos. Entrou ali o 19. O Joelison. Joelison, que era atacante titular. Já acaba de entrar. Mexe no ataque. Deixa eu ver. Vamos ver quem sai ali. Quem saiu. Não deu pra ver quem saiu. Tem o 21. Lele também já tá em campo. Lele número 21 em campo. Lele em campo já. Vamos lá. A torcida toda pro Lele também. Claro, pra todos os jogadores. Mas em forma especial pro Lele. O camisa número 21 da equipe do Chapadinha. Olha aí a torcida gritando o nome do Lele. Lele, camisa 21 em campo. Entrou aos 31 minutos. E tem mais gente pra entrar aí. Agora parece que ouviu aí o técnico. Viu, Santos? Você começou a mexer agora. Por atacado, né? Vai entrando mais outro. É, ele tá percebendo que o time cansou. E agora vai ter que fazer as substituições. Não tem jeito. O jogador já tá dando cãibra. Dois jogadores do Chapadinha deu cãibra. É sinal de cansaço. Pois é. Quando o técnico vê que o time tá cansado. Tá recebendo pressão e não mexe. É aquela chamada morte anunciada, né? Tragédia anunciada. Então tem que mexer. Tem que tentar se organizar aqui melhor. E fazer um pouco mais de contra-ataques rápidos. Porque o time do Chapadinha deu uma parada. Vem agora o time do Imperatriz. Falta muito mal cobrada, né, rapaz? Já tava marcando aqui o juiz. Um impedimento aqui. Uma falta, né? Brunão segue ali reclamando. Bruno centroavante com muita presença de área. Deu um dano no trabalho, mas foram outros jogadores que deram mais trabalho aí pro goleiro. Pro goleiro Gustavo. Gustavo Henrique. 33 minutos e meio. Segundo tempo. Placar de 0 a 0 Chapadinha Imperatriz em nome de Lojas Noroestes. Noroestes que, olha aí, vem o Cylon. Cylon passou por um. Fez a tentativa do Dib. Tentou o passe e acabou errando. Bateu mal nas pernas do jogador do Imperatriz. Anunciando pra você a grande festa de preços baixos. É o Carnaval. Eu abri alas. É o Carnaval antecipado da Loja Noroeste. Nesta segunda, terça e quarta-feira, gente. Com uma explosão de preços baixos pra você. Roupas masculinas e femininas a partir de R$ 9,99. Menos de R$ 10. Se você correr, chegar cedo, você vai encontrar muita coisa boa e barata. Porque é um rasga preço total. Você vai poder pagar em até 10 vezes dos cartões Noroeste. E tem até 40 dias pra começar a pagar lá na loja Noroeste. Olha aí, vem chegando a Imperatriz. A bola rasteirinha. Ficou ali na... Fácil, fácil pro zagueiro. Matheus do Chapadinha. Vai lançamento! Eu tive aqui minhas dúvidas se estava impedido ou não. Marcou o impedimento do número 19 do Chapadinha, o Joelison. Então nós temos aí Joelison, Lele e o... Cylon, que entraram no segundo tempo. O 19, Joelison. 20, Cylon. 21, Lele. Tudo ali na sequência. Chapadinha ali tem falta. A favor. Matheus vai pela cobrança. Mete a bola lá pra frente e a bola é pro Cylon. Cylon é o pequenininho, né? Deixou o cara lá atrás dele e cabeceia a bola. Vem aí, é ele mesmo. Cylon não conseguiu, roubada de bola. Vem novamente a Imperatriz. Faz o corte ali, o zagueiro Renato. Olha aí, aí vem o Chapadinha e a falta! Falta pra equipe do Galo da Chapada. Vai ter premiação pra alguém aí, se ganhar, é? Tem falta a favor da equipe do Chapadinha. Placar de 0 a 0 no oferecimento de Mercadinho Pinheirense. Pinheirense que tá fazendo aí, tá trazendo uma grande novidade agora. É a panelada. A melhor panelada da cidade você compra ali no restaurante do Mercadinho Pinheirense. Todo fim de semana, sábado e domingo, tem panelada especialíssima. Tem também galinha caipira. Que galinha caipira gostosa. Eu almocei hoje a galinha caipira lá no Pinheirense, gente. Peço uma comida deliciosa. E tem um cardápio especial para o carnaval também, gente. Com caldo, com sopa, né? Comidas variadas pra você. Quentinhas, pode ser no peso. Você pode comprar também, tá? Fazer a quentinha e levar pra sua casa. Lá no self-service do restaurante do Mercadinho Pinheirense. Que tem todo fim de semana. A partir de agora tem pra vocês panelada. Bola na área do Chapadinha. Tirou dali o Elvis. Vem aí o Imperatriz. Olha o Kylon na roubada. Era o Lele que fez o corte. Lele sangue novo, tá com muita disposição. E ele pede pra todo mundo correr, pra marcar. Estamos nos aproximando já da reta final do jogo. Trinta e sete minutos. Já, já chegaremos aos quarenta. Zero a zero. O Imperatriz segue invicto no campeonato. E o Chapadinha segue sem vencer. Cabeceou pra trás ali. Zagueiro do Chapadinha. Olha aí, vem chegando o time do Cavalo de Aço. Que perigo para o Galo. Afasta ali em cima do lance. O Cleitinho. O Cleiton. Trinta e seis anos de idade, meu amigo. É. Preciso ter realmente muito preparo físico pra um jogador da idade dele pra aguentar. E ele tá lá em pé, viu? Quem tá caído é o zagueiro do Chapadinha. Trinta e sete minutos e meio. Já, já chegaremos aos quarenta, hein? Será que vai dar pro Galo? Ainda tem tempo. Ainda tem tempo do time marcar o gol. Continua zero a zero. Chapadinha e Imperatriz. Quinta rodada do campeonato maranhense. Vem pro Alício defendendo o time do Cavalo de Aço. Saindo na boa. Dá pressão lá o Lele. O Lele tá em cima, tá marcando. Não tá deixando o time do Imperatriz jogar. Ele quer jogo. Poderia ter entrado até há mais tempo já. Com toda a disposição do Lele, não seria já um nome pra ter entrado há mais tempo, Santos? Era pra ter entrado no início do segundo tempo, Lele. Mas o árbitro não achou por bem o treinador. Chegando o time do Imperatriz. Olha aí o Bruno. Se perdeu todo ali. E acabou sendo desarmado pelo Danilo. Olha aí. Vem por aqui o Jackson. Lá no meio de campo. Mais um jogador que acabou de entrar pelo time do Chapadinha. Guilherme Souza. Guilherme Souza tá em campo. Já tem quatro Chapadinha. Olha lá chegando o Galo. Lá pela esquerda. Não conseguiu passar o Cylon. Fez o corte à zaga. Botou a bola pela linha de lado. Quem aparece? Tem que ter pressa. Tem que correr. Tempo tá passando. Não pode ir nessa moleza não. Aparece lá o Cleiton. Será que tá conformado com o empate? Prefiro não acreditar. Prefiro acreditar que o Galo da Chapada queira ainda ganhar esse jogo. É um jogo que dá pra ganhar. É um jogo de detalhes. O time do Chapadinha aparentemente cansado. Mas tem jogadores que sabem conduzir bem a bola. Como é o caso desse garoto aí. O Ricardo Vinícius que é bom de bola. Aqui teve falta. Foi puxado o jogador do Chapadinha. E tem falta lá em cima do Guilherme. Jogador do Imperatriz vai na bronca lá em cima do bandeirinha do assistente. E leva a bronca do árbitro. Será que vai pintar cartão? Fica só na conversa. Fica só na conversa ali. Ficou barato. O número 5, Elvis da equipe do Imperatriz. Galo, galo, grita a torcida. Vem falta na área do Imperatriz. Tá o Lele ali ajeitando a bola pra cobrança. Só um jogador na barreira. Apenas um jogador na barreira do Imperatriz. E atenção, vem bola na área. O time do Galo, olha aí, subiu. E é marcada a falta. Na subida do atacante do Chapadinha. Aliás, do camisa 15 do Chapadinha. O Guilherme, o árbitro, marcou falta. Você sentiu uma equilibrada agora com essas mudanças no Galo? É, três mudanças que o técnico Fumé fez. O Galo deu uma melhorada. Em relação ao cansaço, o Galo agora tá correndo de igual pra igual. Galo equilibrou o jogo, diz o Santos. E vem mais Chapadinha. Não dominou legal ali o Guilherme. Muito bom esse lateral, né, Santos? Bom, lateral direito, muito bom. Joga muito. O nome dele é Ricardo. Ricardo Vinícius. Deu uma arrumadinha aqui nessa lateral direita da equipe do Galo da Chapada. Sente o som da galera. Olha aí, dois contra um. Vai chegando. O goleirão saiu de cabeça. Chapadinha dando pressão. Agora deu uma melhorada com as mexidas. O time vai buscando mais o gol. A torcida acredita e grita. Vamos ganhar, Galo. Mas quem desce agora é o time do Imperatriz lá pela direita. Deu uma segurada na bola e acabou perdendo. É lateral pra equipe do Imperatriz. Estamos com 42 minutos. 42 minutos, 0 a 0. A torcida pede. Vamos ganhar, Galo. Na tentativa de descida do ataque pela esquerda, fez o corte. O zagueirão. Erivelton do Imperatriz. Olha aí o lançamento. A bola na área. Sai pela linha de fundo. Vamos subir nessa live. Compartilha com todo mundo. Vamos ver como é que sai. Esse jogo, hein? Tá ligadão. São 42 minutos e 39 minutos. Nesse segundo tempo. Vamos subir nessa live. Compartilha com seus amigos. A gente pede desculpas porque houve um problema no início da nossa transmissão. Inclusive, chamamos um técnico aqui que não conseguiu dar um problema. Resolveu o problema, gente. Tava tudo certinho pra transmissão sair com duas câmeras. E aí faz o corte e marca toque de mão do jogador do Chapadinha. Vai pintar cartão, hein? Vai pintar o cartão amarelo pro zagueiro Renato do time do Chapadinha. Pela Tris batendo ali com peça. Renato. Segundo cartão amarelo pro Chapadinha. O outro foi pro Jackson Rocha. Jogador entrou no carrinho. A bola bateu na mão dele. O hábito entendeu que foi toque de mão, né? Mão na bola. A torcida, lógico, não gostou nem um pingo. Essas cobranças de falta contra o galo da Chapada sempre preocupam. Você achou que foi mão ali, proposital? Não, não foi proposital. O carrinho foi limpo. Mas pelo fato do carrinho tá proibido, o juiz marcou a falta. O carrinho tá proibido? Tá proibido. Como assim? Por trás. Foi o carrinho por trás. O carrinho por trás. Ah, tá. Vamos lá. Tem cobrança de falta em favor da equipe do Imperatriz. O jogo está se caminhando pro finalzinho. Quem tá ali na cobrança é o Felipinho. Ele espera a autorização do árbitro. O juiz tá dizendo o quê? Tem jogador do galo caído lá na área, Juan. Tem jogador do Chapadinha caído. Já se levanta. E assim o tempo vai passando. O tempo vai passando. Estamos com 45 minutos já. 45. Atenção. Bola na área e o gol. Não, defendeu não. Foi gol. Gol do Imperatriz. O que que é isso? Gol do Imperatriz? Aos 45, gente. 19, o número 19. Aos 48, o Mack fez 1x0. Três minutos já depois do tempo normal. E aos 50, fez 2x0. Então o Chapadinha tá precisando... Tá sofrendo decimal aí do finalzinho do jogo. Preocupante porque o time que pensa em não ser rebaixado não consegue vencer nenhuma partida. joga bem até certo ponto e acaba sofrendo gol já no minuto quando o jogo já está acabando. Mas tem agora uma oportunidade o time do Chapadinha. Vamos lá. Não podemos deixar de acreditar. Sobe ali todo mundo. Subiu o goleirão. Olha lá. Tava até o goleiro. E a torcida pede pênalti ali. A torcida pede pênalti. O goleirão do Chapadinha foi pro ataque também. O Gustavo segue ali. O Cleiton sobe e falta. Falta pra equipe do Chapadinha. É pressão. 49 minutos. Ele deu 5 de acréscimo. Vamos lá. Se ele vai até os 50, né? Eu não sei. Não deu pra ver aqui. Deu pra pegar aí, Eduardo? Não, né? Não deu pra ver quantos minutos de acréscimo ele deu. Mas parou bastante aqui nessa reta final. Cartão amarelo de novo pro Chapadinha. O número 5 agora o Danilo Barrada. Cartão amarelo. Quem vai para a cobrança da falta ali é o Cleiton. Todo mundo. Até o goleirão do Chapadinha. O Gustavo tá na área. Goleiro Gustavo está na área do Imperatriz. Autoriza o árbitro. Bateu o Cleiton. A bola foi muito longa. Passa por todo mundo, Cleiton. Botou força demais. Termina o jogo. Fim de papo. Vitória do Cavalo de Aço. Falou. Time do Imperatriz. Consegue uma vitória importante aqui na cidade de Chapadinha. E quebra um tabu. Ainda não tinha conquistado a vitória. E olha, sobre o lance que o torcedor pediu pênalti lá no ataque do Chapadinha. Não houve pênalti, né? Bateu na mão, mas ele tava com a mão colada no corpo. Bateu no ombro ali. Colada no corpo. Vitória da equipe do Imperatriz. O Galo da Chapada vai enfrentar agora aqui em Chapadinha. Quarta-feira. A equipe do Pinheiro e Tum Tum. Sábado que vem. Vai folgar no meio da semana e joga no sábado que vem contra a equipe do Tum Tum. Às 4 horas e 15 minutos. Tá aí então. Vamos lá o torcedor. Torcedor indo embora. Triste. Lamenta mais uma derrota do time do Chapadinha. Dentro de casa. Terceira derrota. Seguida do Galo da Chapada. Perdeu pro Moto, perdeu pro Sampaio e agora perde pro Imperatriz. Mas ainda assim eu acredito que o torcedor não vai abandonar o time. Sábado que vem tem jogo contra a equipe do Tum Tum às 4 e 15 da tarde. Gente, obrigado aí a vocês. Que nos acompanharam aqui na nossa transmissão. Aos trancos e barrancos. Mas conseguimos levar pra vocês essas demais. E aqui o Santos. Gadego, chega aqui. O Gadego que é o presidente do Galo da Chapada. Gadego. Mais uma vez em casa o time do Chapadinha toma um gol já no final da partida. Partida praticamente encerrada, né rapaz? Que lamentável. É, felicidade do futebol. Toda vez a gente tá com esse final de jogo e tá levando o gol, né? Falta de atenção aí no final do jogo. Sabe que tá acabando o jogo e a gente tem que segurar o jogo, né? Então, infelicidade aí dos atletas aí. Mas cabeça erguida e tem o próximo jogo. Vamos lutar pro próximo jogo. O time pensa em reforços ainda no decorrer do campeonato? Pensa, pensa. O campeonato ainda só tá no início, né? A gente ainda tem mais dois jogos pra terminar o primeiro turno. Então a gente tá atrás de reforços. Com certeza a gente vai encontrar mais uns três ou quatro aí pra reforçar. E vamos lutar aí pra não cair, né? Nosso primeiro objetivo é não deixar o Galo cair. Pois é, porque como você disse, tá começando. Se ganhar o Tum Tum e ganhar o Pinheiro, o time já sobe, já ultrapassa, já sai da linha da zona do rebaixamento, né? Pois é, cara. Hoje a gente vê com a intenção da vitória, né? Que era pra gente estar no meio da tabela hoje. Com a vitória a gente estaria no meio da tabela. E aí a infelicidade aí toda vez no final do jogo a gente leva um gol. Então é esquecer o jogo aqui e já pensar no próximo jogo. Olha, então, falamos aí com o Gade Diego, presidente do time do Chapadinha, que disse que vai ter reforços. Santos, chega pra cá, Santos. Vamos chegar pra cá um pouquinho. Nós vamos ter... Nós vamos ter o... Agora Tum Tum e Pinheiro. Tum Tum sábado e Pinheiro no meio da semana, né? Tá só começando. Mas já deu pra ver, então, o que o time tá precisando, né, Santos? É, o Marquinhos Fulmeiro não tá tendo muita opção no banco, William. Eu acho que o Chapadinha tá jogando bem, entendeu? Independente das peças que o treinador tem ou não. Mas é necessário, William, é necessário que se contrate mais três ou quatro jogadores. Eu acho o time do Chapadinha muito baixo. Por isso mesmo que tá tomando os gols ali de bola parada. E tá... Desatenção é máxima ali no finalzinho do jogo. O Chapadinha não pode ter essa desatenção no final do jogo. Todos os jogos, tá tomando os gols no final do jogo e perdendo. Então o Chapadinha tem que ter bastante cuidado, porque é um propício candidato a cair nessa primeira divisão. Então o Chapadinha tem que levantar a cabeça, pensar num próximo jogo. E conseguir aí, tem mais seis pontos nesse primeiro turno, pra que o Chapadinha possa sair dessa situação, William Fernandes. E a torcida mais uma vez canta o nome do galo, mesmo com a derrota. A torcida canta ali o nome do galo, você tá vendo ali. Torcedor vibra ainda, mesmo na derrota. Torcedor incentiva, né? Essa torcida aí merece realmente todo o respeito. Os jogadores fazem o que podem. Não é que o jogador não queira, é que ele tenha limitação dele. O jogador não pode fazer além do que ele sabe. Então o certo é, se o jogador não tem esse potencial, é reforçar, trazer o jogador potencial. Não acredite no que você tem. O que você tem, você tem que ter incentivo, dar apoio. E é isso que o torcedor ali da Galoucura está fazendo. Apoiando, incentivando os jogadores. João Santos, nosso muito obrigado. Nós vamos encerrando por aqui. Juan, dá pra gente conversar? Será que dá pra gente ir até lá? Pra conversar com alguns jogadores? Tá difícil, Juan. Tá difícil aqui, tá trancado ali o portão. A gente vai encerrar então por aqui. Olha, nós queremos encerrar por aqui. Agradecer a você por essa audiência, tá? Maravilhosa de sempre. Em nome de Mercadinho Pinheirense, que está trazendo aí uma grande promoção. Está anunciando uma novidade, né? Que é a panelada do fim de semana. Fim de semana agora é com panelada lá no Mercadinho Pinheirense, gente. Você pode comprar pra levar pra sua casa lá no restaurante do Mercadinho Pinheirense. E temos também lá nas lojas Noroeste a promoção de carnaval antecipada. É a prévia de preços baixos lá na Noroeste. E vai começar segunda-feira. Aí vem segunda, terça e quarta-feira. Você tem até 40 dias pra começar a pagar. E pode pagar em até 10 vezes no seu cartão Noroeste. Apanhando ali o torcedor que já tá saindo. Torcedor desapontado, mas não tá desesperado, né? E também em nome da boate Night Club. A boate Night Club que convida você pra hoje, hein? Pra daqui a pouquinho, grande festa com o DJ Rafinha Operalta. A partir das 10 horas da noite. Rafinha Operalta na boate Night Club, ali pertinho do Hospital São Francisco. Por trás do antigo Mercado Central, em Chapadinha. Nosso muito obrigado a todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. O que é isso?